Pronto, pessoal. Agora estamos aqui na churrascaria, né? E vamos com a música, pessoal. É muito local, viu? Pois é, pessoal. Vamos lá, né, pai? O pessoal já está reunido aqui, né, pai? Todo mundo. Já estamos reunidos aqui. Já. E eu tenho organizado. Bem organizado. Tá. E tem as cozinhas. E tem as cozinhas. Vamos sentar ali, ó. Por ali, assim. Por aqui, né? Por aqui, né? Por aqui, né? É, por aqui mesmo. Pronto, pai. Peguei agora, né, mãe? É, senta. Sentar comida aqui, pessoal. Reunido. Vai ser servido aqui a pouco, né? Bonito, hein, pessoal? Aqui, a churrascaria. Bem organizada, né? Bem organizada. Graças a Deus. Tudo uma maravilha, né? Está muito, também. Agora, essa parte da família. Está tudo reunido aqui. E o meu jantar aqui, ó. Isso aí. Agora vamos para a melhor parte. Melhor parte, é essa? Segunda parte. Segunda parte. É. Segunda parte, pessoal. Agora é o melhor, né? Agora é o melhor, também. A noiva está ali, né? Tirando fotos aí, né? O pessoal reunido lá do outro lado. Muito bem, pessoal. Está aqui, ó. Está aqui, essa maravilha, né? Não, não é hoje? Não é hoje. É hoje. É hoje. É hoje. Olha lá, olha aqui o local. Bem organizado, bem tudo. Olha lá, olha como é bonita. Pode mostrar aí o nosso escrito. Olha lá, olha aí. Parte do bolo. Vamos mostrar aqui o pessoal, né? Olha aí o pessoal, né? Olha, pessoal. Vê o bolo, como é bonito, pessoal. Pessoal, tá uma delícia aqui, viu? Aqui, olha. Tem de tudo. Eu sou tipo... Ah, que deliciando mesmo. E eu convido cada um de vocês pra tudo se deliciar aqui, nessa torrascaria aqui. Muito ótimo aqui em Maceió. Um atendimento muito bom. Não falta aqui, é um pecado de outro aqui de casa. E a gente acha bom churinho de dentro pra comer. Graças a Deus aqui, tá beleza mesmo. Tá de parabéns mesmo, né? Eu não posso falar não, meu Deus. Tá de parabéns, pessoal. Que cara que eu te pedi de a torrassaria aqui. Ela tá sem gole. A pera é maravilhosa. E a recepção também, né? E o atendimento é ótimo. O atendimento é excelente, né? Olha isso. E aí, o pecado é ótimo? O atendimento é bom. Não falta, né? Não falta entrar, mas... O atendimento é excelente. O atendimento é excelente. Tá bom. Lá pra agora. Uma maravilha aqui, não falta nada aqui. Meu toque vai chegando agora. E é isso, né, pai? Vamos... O atendimento aqui é ótimo. Não falta não, filho. É um espelho atrás de outro aqui, ó. Não deixa a gente sem faltar... Nada, né, homem? É sim. O atendimento é muito bom. Vocês viram aí, ó. O atendimento é maravilhoso aqui. Eu quero essa toda a gente aqui direto. Não falta nada. Graças a Deus, rapaz. Guardaria ótimo aqui. A gente não vai querer não, Poliá. É assim, pessoal. Não falta, não. E agora a gente vai dar um paradis, senão ele se não come, né, mãe? É, só vou ficar gravando e não vou comer, né? Olha, pessoal, eu vou brincar com o gatinho, viu? Oi, o pinto? Não, o pinto, eu comi uma vez. É... Ele quase não come. Tôzinho, pessoal. Vou o cupim. O cupim faz-me como a ver. Ele agora tá oferecendo cupim. Aí cupim não quer não, viu, garçom? Ele faz-me como a ver o cupim. O povo. Pois é, pessoal. Agora aqui é assim, viu, mano? Não falta nada. Não, tá bom. Abacaxi com canela. É, isso já quero não. Se for somente a canela, eu queria também estar doendo. Acho que vai ficar doendo. Não, não, não. Vai, cara. Basta o próprio, minha filha. Pega com gostinho, mas a gente ficou com curtinho não, porque não acabou. Acabou, parabéns. Eita pessoal, pois é, não falta não pessoal. É cupim, é canela, é javali, aqui ó, de javali a cupim, carneiro, eu não oferecendo ainda carne de tamanduá, que é o que eu como cupim, mas não oferecendo ainda não, mas o cupim já ofereceram, carne de carneiro, javali, eu não comi o javali porque cresce o dente, aqui com o dente grande, comendo carne de javali, eu não fiz não, viu pessoal, eu vou comer também com essas coisas mesmo aqui, né, eu vou comer carne de javali, pessoal, bom? Não, ela fez, entendeu? Carne de cupim, para salvar a comida, estou lá dizendo a vocês, se tiver alguma parte feita de madeira, o cupim já comenta o dente, a melhor você desistir disso, o cupim não brinca não, se tiver uma parte, se a sua não tem alguma parte de madeira de você, o cupim vai comer, ela avisando, e ela desistir disso, viu pessoal, ela vai ficar comendo carne de cupim, eu vou ficar comendo carne de gado mesmo, depois a gente conseguiu. Oi pessoal, eu já estou, já estou topado pessoal, estou cheio aqui já, graças a Deus, é uma conselha de Coca-Cola e uma carne de ruta, pessoal, aqui não falta não, é, agora, ele já me deu o suco de goiaba, né, goiaba boa dá beleza pessoal, o suco, e agora uma conselha de Coca-Cola, o que é isso aí? Goiaba com coca, coca com goiaba aqui, é, é uma misturada só. Eu já comi um bocado que fica, né, aqui ó, frango do alho, alho no frango, cupim, cupim, já comi cupim aqui, já comi carne de javali, já comi costela do cadeiro, e agora vai vir outra rodada aí pessoal, estou esperando aí, né, dela nem comi o suco. Já já ele vem aí de novo, graças a Deus, depois eu não comiço ele a postura com o botão de bo relation, uma vez, do cinturão, na vez, eu o seu lugar علىí, das melhor os mesmos, eu tror que a esteja com estas compassion e a menina já subiu o botão do versículo pra cima, e assim, pra cima, o japonês ali, o japonês, ele não deu pra fazer nada, Eu comecei com os palitos e pegou o culé mesmo. Eu comecei com os palitos e não estava caindo direto. Ele voou os palitos e foi sem o culé. Agora vamos ver qual é a nova. Sempre é um... Vamos ver. Você vai querer? Medalhão. Medalhão, né? É de ouro ou é de prata? É de ouro ou de prata. Não, quer não. Medalhão, quer não. Meu pessoal está fina. Meu pessoal está fina. Não dá não para usar medalhão. Aqui é de tudo. De medalhão. Está de tudo aqui pra gente ver. E é só de boa. Estou até sem forno pessoal. O bucho está tão cheio que o palito toma. Já está abrindo. Não está cheio. Está demais. Olha ali. Está cheio. O japonês que vai comer com palito não conseguiu. Ele vai ficar com o palito no mesmo lugar. Estou bem. Estou bem. Está para vir por aí. Está para vir. É o céu que não apareceu. Mas carne de javali. Medalhão. Cumpim. 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 Chegou agora a parte melhor. A lembrancinha, né? Eu agradeço a você. A companheira. E o casamento espiritual. Muito bem. Exato. Obrigado. Maravilha, pessoal. A lembrancinha. Aqui, meu amor. O melhor que a gente vai mostrar. Já mostra aí para o pessoal. Olha aí. Digirlânia e Pedro, né? É. Pedro e Digirlânia. É o quê? É uma tacinha aqui ou não? Tira aí. É uma taçazinha, né? Segura, meu amor. Valeu. Valeu. Não. Não, não. Valeu. É, pessoal. Tem de tudo aqui, pessoal. E é só benção aqui. Pois é. E depois a gente continua de novo, pessoal. Pronto, pessoal. Agora eu vou pegar um abacaxi com canela, né? Muito bem, cara. É. Como é o nome do passador? Como é o nome do passador? Zózué. Zózué, pessoal. Olha. Nome vive, né? Zózué. Profeta. A gente tá tomando de conta dela pra ela não se machucar. Mas ela é só daquilo. Pois é, pessoal. Depois a gente continua de novo, né? Pois é, pessoal. Terminou aqui, ó. Agora o bolo não vai ser partido aqui, não, né? Vamos levar, pessoal. É. E agora eu vou mostrar pra vocês o assalino daqui, ó. Assalino aqui que a gente não gravou. Aqui, ó. Tudo que chegou aqui, pessoal. É, verdade, né? Tudo que chegou aqui, pessoal. Aquela coroa, pessoal. É. É, verdade. É, verdade. Tudo que chegou aqui, ó. Benefim, né? É, também. Outro pagamento. Coitado. Outro pagamento não. Outro casamento. É, muito, hein. Outro casamento. Do novo dela. É, amado. Agora o salário vai ser daquele assim e do outro assim. Realmente, pessoal. Vi que isso aqui até da minha pressão. O outro foi carro. O homem diz que é carne de branco, eu digo, não, só quando eu fosse embora. O homem diz que é carne de branco, eu pego beijo pra casa. Não, 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 não. O homem diz que é carne de branco, eu pego beijo pra casa. Mas com muita carne, pessoal, graças a Deus, aqui é um atendimento, é ótimo, ótimo mesmo. Não, não, o atendimento, atendimento aqui é ótimo, nessa chová-saria. Muito bom, né meu anjo? Obrigada, meu anjo. Um atendimento de um atendimento, um atendimento de um atendimento, um atendimento de um atendimento. Pai da noite, pai do doido. Aqui, pai da noite, o pai do novo, não é isso? Tudo boa, né? a mãe da vida é muito bem tudo... tudo no chubim eu não comi pai não viveram até carinho comi eu comi, eu comi, eu comi eu tenho que pegar as flodeiras também E deu de novo. Mas o movimento difícil dele, né? Porque a pessoa que você vai dar de madeira, fica bom. E ele não vai ficar na minha pele com ele? Ó, feitadinho. O movimento achava uma vez assim, a porta ali muito boa. Aprendimento muito ótimo. O movimento é tudo bem de bom fio, ó. E o outro é que está mais feliz ainda, viu? Eu não sei. Hoje a gente tem que chegar aqui para comer mais nada. A gente tem que comer, não tem que comer. Vai levar boleando. Mas é assim mesmo. Pois é, pessoal. Maravilha. Aqui, a família aqui. A família aqui. Do novo, da noiva. A noiva, a noiva. A noiva, a noiva. O movimento é de bom. Ó, né? Eles estão muito felizes. Tá maravilhinho aqui, ó. A minha mãe não tá linda hoje? Tá linda demais, né? Caprichando, velho. E agora a gente... Vamos ficar por aqui, não é, Mr.? É sim. E agora a gente vamos... Graças a Deus foi uma benção, né? Foi uma benção, pessoal. Graças a Deus. Tanto o casamento, quanto o banquete aqui, né, pai? Foi uma maravilha. Vamos terminar aqui. É? Vamos terminar aqui. É sim. Vamos terminar o vídeo, né, Diego? É bem, Diego. Tendo mesmo muito bom aqui, pessoal. Ótimo. É? Tudo de jeito bom. Estão aqui, meu Deus, minha filha. E devemos mais agradecer a Deus por esse dia tão maravilhoso. Espero que o casal esteja abençoado por Deus. Que todos vocês vêm do outro lado, né? Como a gente convidou cada um de vocês pra vir se aliciar desse banquete maravilhoso. Com a gente, pessoal. Ótimo, é uma maravilha. Tudo foi com amor, né? Que a minha filha preparou-se para aproveitar meu vídeo. Muito bem. Estou terminando, né? Só que vocês vêm do espaço, certo? Linda. Linda. É verdade, pessoal. Está aqui. E o que a gente pode dizer, pessoal? Que vocês estão convidados. Né? Como a gente convidou e estamos convidando de novo. Né? E que Deus abençoe a todos. Recebo o abraço, primeiramente, desse seu lindo. E recebo o abraço de todos nós que está aqui. E é isso, Emerson? É sim. E todos os dias, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.